Muito boa tarde a todas e todos. Permitam que vos cumprimente nas pessoas dos senhores e senhoras diretores regionais e também do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IPDJ. Nós não estamos aqui em uma sala muito cheia, mas eu queria começar a vos fazer uma pergunta. Quantos, ou três perguntas neste caso, quantos dos que aqui estão é que são dirigentes associativos? Podem levantar o braço. Quem é? E dos que aqui estão em levantar o braço, quantos de vocês é que são voluntários? Quase todos. Então, e digam-me lá, na vossa opinião, qual é a coisa que mais falta faz a um dirigente associativo voluntário? Uma equipe. Também. A habilidade. Exatamente. Era o tempo. Aquilo tempo é também uma das coisas mais importantes para nós naquilo que é organizarmos a nossa vida pessoal, familiar, profissional e também associativa. Como já foi apresentado sobre a Associação Desportiva de Castelo de Vida, é uma associação fundada em 1977. Neste momento, em termos de modalidades, temos cinco modalidades. O futebol, o atletismo, o trail, o handball e a natação. Destas modalidades todas, apenas no trail e no atletismo, é que temos também atletas chénaros e veteranos. Portanto, tanto o futebol, como o handball, como a natação, é tudo o desporto de formação. Neste momento, temos cerca de 111 atletas, 84 masculinos e 27 femininos. Dar também só aqui nota da composição dos nossos órgãos sociais. Portanto, nós temos três elementos, oito masculinos e cinco femininos. E na questão da direcção, também quatro elementos masculinos e três femininos. Também aqui numa ótica da preocupação com o cumprimento da paridade nos órgãos sociais do clube. Dar também só nota que recentemente fomos também, portanto, reconhecidos com uma associação de caráter juvenil, para o IPTJ e também já no presente ano ganhámos a bolsa digital da bandeira de ética com uma iniciativa que nos candidatamos. Portanto, a digitalização do clube foi o projeto que nós apresentámos. Tem aqui como objetivos bastante simples e, digamos, como objetivo de facilitar a vida a todos. Neste caso, é ser mais acessível, ser mais eficiente, ser também mais económico, mais amigo do ambiente e lá está, poupar-nos sempre naquilo que é a nossa gestão diária do nosso clube. Ou seja, simplificar a vida àquilo que são os nossos dirigentes associativos voluntários da associação. Este projeto, esta digitalização, divide-se em três áreas concretas. Neste caso, na parte dos associados, na parte financeira do clube e depois no arquivo administrativo do clube. Antes de passar a explicar cada uma das partes. Basicamente, nós adquirimos uma aplicação, neste caso a gestão do clube. Ela é paga, mas esse valor acaba por ser uma coisa residual, como aquilo que é a poupança que nós depois conseguimos com esta aplicação. Portanto, está ao alcance qualquer clube. Nós, entretanto, já depois da sessão regional, já tivemos contacto de algumas associações a perguntar como é que de facto se comporta esta plataforma. E aqui na organização dos associados, por exemplo, nós anteriormente tínhamos um livro de registro com os associados, onde era registrado o nome, porque à frente já vos mostro umas fotos. E tínhamos também a ficha do associado arquivada nesse dossiê e sempre queríamos consultar, ou dado de algum associado, tínhamos sempre que consultar pelo menos um destes documentos, ou o livro de registro dos associados, para consultarmos o nome e o número do associado. Depois escrevíamos mais alguma informação mais detalhada, como a morada ou o contato, tínhamos que consultar a ficha do associado. A parte da cotização também era tudo manual. Tínhamos que fazer emissão daquilo que era as vinhetas do pagamento das quotas. Também só dá aqui a nota, por causa da apresentação anterior, a nossa cota também é muito residual e simbólica, são 6 euros por ano. E havia também aqui uma necessidade de acompanhamento semanal daquilo que era o pagamento de cotas dos nossos associados, que são inscritos cerca de 3.200 sócios, pagando-nos na ordem dos 400. Portanto, isto era aquilo que tínhamos anteriormente. Temos aqui do lado esquerdo o livro de registro das cotas, aqui o pagamento das cotas do lado direito e aquilo que era o registro com as datas do pagamento dos associados. Atualmente, com esta plataforma, criámos uma base de dados digital e simplificámos aquilo que é a gestão dos nossos associados. Portanto, todos os nossos sócios estão nesta plataforma, temos numa única plataforma, qualquer pessoa, neste caso a direcção, que tem acesso à plataforma pode consultar a mesma a qualquer hora e em qualquer lugar, desde que obviamente tenham os dados de acesso à mesma. Aqui também dizer que na parte das cotas da cotização melhorou significativamente o processo, com a emissão das vinhetas também a passar a ser automática logo após o momento em que lançamos as cotas, conseguimos enviar os recibos do pagamento das cotas via digital e pronto, tirando a exceção da entrega da vinheta das cotas, que tem que ser anexada ao cartão de sócio, todo o resto, todo este processo basicamente é quase digital. Temos aqui também um exemplo daquilo que é a gestão das cotas, quem tem dívidas, quem não tem, procurar pelo nome. Na parte da organização financeira, anteriormente também era feita basicamente manualmente, com a ajuda também obviamente do Excel, tínhamos os balancetes mensais das despesas da receita e despesa da associação e depois, com base também nesses balancetes mensais, eram feitas a elaboração do balancete anual das despesas da associação, despesas e receitas da associação, que era, digamos, anteriormente as folhas de caixa ou as reconciliações bancárias e aqui também o exemplo do relatório de contas anterior. Atualmente também com esta plataforma, conseguimos também, digamos, ao momento, conhecer aquilo que é a situação real e financeira do clube, à medida que vamos acrescentando a informação de despesas e receitas que vamos descendo, aquilo fica logo atualizado, também para permitir-nos consultar esses balancetes mensais de forma online e também, obviamente, depois de toda a informação submetida, conseguimos logo retirar, digamos, aquilo que é o balancete e o relatório de contas anual. Portanto, podemos consultar a qualquer momento e também nos permite depois fazer uma comparação daquilo que foi as receitas e despesas que tivemos de uns anos para os outros, consultando a rúbrica de cada... despesa de cada rúbrica. Aqui também, no caso, o pagamento das cotas, a consulta da conta bancária e aqui o exemplo do balancete anual deste ano, em que temos as várias rúbricas, as receitas e as despesas, pronto, não está aqui tudo, mas é só um pequeno exemplo. Naquilo que é o arquivo administrativo do clube. Portanto, como qualquer clube, tínhamos imensos papéis, tínhamos e continuamos a ter, de correspondência com entidades parceiras, seja a câmeras municipais, juntas de fégazia, etc. E esse arquivo era, muitas vezes, ou quase sempre, feito em suporte de papel, contudo, o que isso depois é implicável em termos de papel, tinteiros, dossiers, armários para guardar esses dossiers, etc. E, acertivamente, esses dossiers. E era aqui um custo adicional na impressão destes mesmos documentos e é aqui que depois também entra um bocado esta boa prática, no sentido em que o valor que nós poupamos num tinteiro, num pack de tinteiros, neste caso, para ir tido de tinta, portanto, os dois tinteiros, permite-nos pagarmos aquilo que é a aplicação. Portanto, nós, com o pack de tinteiros, a partir deste pack de tinteiros, tudo o resto já estamos a poupar dinheiro para a associação e, neste caso, do arquivo administrativo também, a poupar espaço da nossa SET, que é uma pequena sala, acida pela Câmara Municipal, mas permite-nos guardar outras coisas. Na parte administrativa, criamos uma simples drive, neste caso é no Google, portanto, tudo aquilo que são documentos importantes da vida diária do clube, também está nesta drive, neste arquivo que nós temos. Qualquer membro da direcção também pode consultar essa drive a qualquer momento, basta ir ao telemóvel. Portanto, facilita-nos também aquilo muito que é a consulta a qualquer momento e onde quer que estivéssemos para consultar determinada matéria que seja importante. Aqui também evitamos aquilo que é o desperdício ou de papel, neste caso, com a impressão dos documentos, a questão dos tinteiros e é aqui também que relevamos a nossa preocupação ambiental em pouparmos recursos e, de alguma maneira, com esta poupança de recursos, estamos a conseguir realocar esta poupança, estes recursos financeiros noutras áreas do clube, seja para investir em material de terreno, seja em equipamentos, etc. Dar também aqui nota que os membros da direcção e da Assembleia Geral, também já quase praticamente todos, adotamos a assinatura digital, portanto, também aqui permite-nos facilidade e agilidade nos processos, seja em convocatórias, seja em cartas, seja em protocolos, como também já aconteceu este ano nos protocolos com o IPDJ. que é o exemplo da nossa Drive, portanto, como veem, tem muitas pastas, também teremos que simplificar aqui no número de pastas que temos, mas pronto, neste momento é esta. Aqui os impactos, então, que alcançámos, desde logo na transição digital, os benefícios são principalmente para nós, dirigentes associativos, que gerimos o clube no seu dia-a-dia, que somos voluntários, dar também aqui nota dos processos, alguns foram mais rápidos que outros, portanto, a Drive foi uma coisa que fomos fazendo à medida que íamos tendo documentos, no caso da gestão dos associados foi uma coisa mais morosa, porque tivemos que criar toda esta informação, carregá-la toda nesta base de dados, portanto, acabou por ser um processo mais moroso, porque criámos esta base de dados do zero, ou seja, desde o sócio 1 até o 3.234, tivemos que os meter à mão, hoje em dia, já as pessoas também se podem registrar através de um link e fica a informação automaticamente carregada, a questão da facilidade de acesso à base de dados, como já disse anteriormente, temos acesso a todas estas plataformas através do telemóvel ou no nosso computador em casa e consultamos qualquer dado que a gente queira consultar, desde os sócios, o nome, o número, se tem a cota paga ou não, quantas cotas deve, a sua morada, etc. A poupança dos recursos, como também já frisei, neste caso, aqui especificamente, os dossiês em papel, tinteiros, sobretudo estes três fatores e depois, lá está, esse benefício ambiental e que nos permite também reinvestirmos esta poupança financeira noutras áreas do clube. Aqui só, permitimos-me só frisar também, já para terminar, que tendo em conta que também somos um clube pequeno, ou seja, vimos de Castelo de Vida, do Alto de Alentejo, do interior de Portugal, como qualquer localidade do interior do país, temos uma população diminuta, somos cerca de 3 mil e, portanto, o clube também assume aqui uma responsabilidade social elevada. Nós não cobramos qualquer tipo de mensalidade aos nossos atletas, portanto, a única coisa que eles pagam é a cota para terem um exame, aquele exame médico que toda a gente faz no início da época, gratuito, a única coisa que eles pagam é a cota, tudo o resto é suportado pelo clube. Portanto, nós temos aqui, muitas vezes, temos, pronto, se a gente sabe, todos os pais gostam de ter Cristianos Ronaldos em casa, nós não olhamos para os Cristianos Ronaldos. Qualquer pessoa, tenha muito jeito ou pouco jeito, vem para o nosso clube e é tratado como todos os outros. E esta é a responsabilidade social que nós temos e é também, com este exemplo, neste caso aqui, da questão ambiental, tentamos passar também para eles para incluir-lhes alguma responsabilidade ambiental e social porque nós, enquanto clube, sabemos que temos essa responsabilidade e a maneira como nós nos comportamos e como passamos estas matérias para eles, também é importante que eles perceberem que, com simples coisas, conseguem fazer a diferença e é isso que nós também tentamos na vida destes miúdos, nestes 111 minutos, tentamos fazer diariamente que é a diferença se incluí-los e que eles pratiquem desporto. E era só. Muito obrigado. Aplausos. Obrigada.